Filmes, shows, musicais, homenagens, palestras e debates sobre mulheres, como o protagonismo feminino na política. Estes são destaques da programação da sétima edição do Festival de Cinema Tudo Sobre Mulheres. As seis edições anteriores foram realizadas em Chapada dos Guimarães, mas sem apoio financeiro governamental, os organizadores decidiram realizar a sétima edição em Cuiabá, com infraestrutura doada e emprestada por empresas privadas e órgãos públicos, e o trabalho de pessoas voluntárias. Aliás, a falta de recursos orçamentários foi tema de uma oficina do festival. A primeira das quatro oficinas do festival foi no Cine Clube Cochiponés, na UFMT, sobre cinema de guerrilha. É a produção audiovisual para baixo e baixíssimo orçamento. O termo guerrilha faz menção às táticas de guerrilha. O modo como os guerrilheiros se organizavam, sem nenhuma estrutura, sem nenhum tipo de financiamento, e conseguiam, de alguma maneira, resistir e realizar suas ações. Fazendo uma transposição para o audiovisual, o termo adquiriu esse sentido. O termo passa a ser utilizado como sinônimo de produção de baixíssimo orçamento. Mas o professor de cinema pontua, mesmo com pouco dinheiro, é possível e necessário fazer um filme com qualidade e com um mínimo de planejamento e organização. A ideia, justamente, da oficina é trazer um pouco da bagagem aqui, com um professor aqui nas disciplinas de organização de produção, no sentido de oferecer alternativas de produção e métodos alternativos que incorporem o baixíssimo orçamento. Não é um filme feito sem nenhum tipo de organização. Pelo contrário, o filme tem que ser extremamente bem organizado durante sua pré-produção. Porque quanto menos recursos, uma produção mais complexa é necessária nesse sentido. A oficina dada por Gabriel resume a sétima edição do Festival de Cinema Tudo Sobre Mulheres. Sem apoio financeiro governamental, a mostra cinematográfica está sendo realizada pela primeira vez em Cuiabá. Mas com o trabalho de voluntários e a infraestrutura doada por instituições públicas e privadas. Todo festival está sendo feito de forma voluntária e colaborativa. Inclusive, a gente está comercializando as camisetas para poder viabilizar os custos. Os estagiários, a nossa equipe é toda formada por estagiários. São 15 estagiários e estagiárias que tiveram as suas bolsas cortadas agora, com os cortes da universidade. E a gente vai vender telas, reproduções das telas da Ruth Albernaz, que é a Maria Taquara, onírica, para bancar metade da bolsa de cada um desses estudantes. Então, a gente também está fazendo uma união de forças para superar esse momento, para a gente resistir, não deixar de fazer acontecer. Somos artistas, queremos que os nossos filmes sejam vistos. A sétima edição do Tudo Sobre Mulheres exibirá 31 filmes com diversidade temática feminina. A maioria das produções pode ser vista na mostra competitiva em oito categorias. A programação desse ano está linda, riquíssima, com muito filme, muita arte, muita música. Vamos ter sete pocket shows, além da roda de samba que aconteceu ontem, e um show de encerramento com a Estela Seregate, participação do coral Desvendar a Voz, que é o coral do Sesc. A mostra competitiva mostra a homenagem, pela primeira vez a gente vai ter uma mostra com os filmes da homenageada. Vamos exibir quatro longas aqui no Cine Clube. E o que mais? Lançamento de livros, três rodas de conversa e um painel sobre protagonismo feminino na política, que vai encerrar a programação no dia 31. Além de cinema, o festival também tem na programação shows musicais, homenagens, palestras e debates sobre mulheres, como o protagonismo feminino na política. Aqui vem a Manuela Dávila, Benedita da Silva, Janaína Riva, Rosa Neide, deputadas daqui, mediados pela Adriade Aguiar, que é da Mídia Ninja. Mídia Ninja.